Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda, se ela não tem pó? E por que o homem não foi no sol? Galera, acabou 2020, acabou, tipo, não tem mais ano, sério, escrevam as minhas palavras, até o final do ano, até dezembro, vai acabar o mundo, vai acabar a humanidade, não tem como, não tem como, a gente tá jogando no modo hardcore, a gente tá jogando no modo permadef, olha só, no começo do ano a gente teve quase a terceira guerra mundial, crise com a política dos países, depois, a Austrália começou a pegar fogo, morreu os colegas tudo lá, morreu os bichos tudo lá, aí depois foi o C-Vírus, que se espalhou, tá até agora em pandemia, tá todo mundo em quarentena, depois foi crise do petróleo, rolou incêndio em Chernobyl, quase deu merda lá com o Chernobyl, agora o dólar tá batendo 6 conto e mais recentemente teve vazamentos de spoilers de verões de avanços parte 2, mano, tá uma desgraça atrás da outra, e agora pra, assim, pra finalizar maravilhosamente o começo do ano, tá como agora? Galera, o Pentágono, o governo americano acabou de confirmar a existência de OVNIs, fodeu, vai virar Independence Day, galera, quem fala que vocês vão lá na central, e agora eu, White, a gente vai tentar passar pra vocês isso, que cara, é oficial, velho, o governo americano acabou de divulgar imagens de OVNIs, falaram, não, isso daqui é real mesmo, fodeu, velho, fodeu, ZT vai matar a gente, busquem conhecimento. Geralmente, quando a gente vê essas notícias, a galera sempre procura alguém pra desvendar os mistérios do vídeo, pra dizer que é fake, né, só que nesse caso é tipo o governo americano falando, não, é verdade, então os vídeos que estão divulgando aí há muito tempo, na verdade esses vídeos já estão há muito tempo no ar, né, então sim, é verdade, caramba, mano, ferrou total, inclusive eu acho que agora eles deveriam começar a ajudar a gente e dizer o que que tem lá na área 51, né, porque se eles estão dizendo aí que vira o OVNI, que tem OVNI mesmo, então eu quero saber o que que tem na área 51 também. Pai gente, faça a nossa invasão na área 51 do ano passado, não se atua, vai, já, 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 já distribui aí pra gente o que que tá lá dentro, vai, facilita o nosso trânsito. Olha galera, é bizarro, mas ao mesmo tempo é sério, mas ao mesmo tempo é zoeira, mas ao mesmo tempo eu tô confuso, tô com medo, eu estou com um certo medo em mente. Olha, a gente vai passar tudo pra vocês, vocês vão entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra sete, então a gente tem um clica no sininho pra não perder nada. E galera, olha, eu não acredito, mas recentemente, no último dia 28, o Pentágono, né, que é basicamente o edifício central do governo americano pro departamento de defesa, né, acabou de tirar de sigilo três vídeos gravados por pilotos da marinha americana que mostram OVNIs, né, objetos voadores não identificados que estavam circulando, tipo, esses vídeos já estavam na internet, né, já faz um certo tempo, eles tinham sido vazados, mas como qualquer vídeo de vazamento de OVNI, é claro que o governo nunca vira e fala, ah, é verdade, o A é fake, eles só deixam lá naquele, naquele breu, tipo, não sei, não sei, não sei, e agora tipo, eles vieram confirmar, eles vieram ao público e falaram, ó, esses vídeos aqui são reais, esses vídeos não são forjados, são realmente do departamento de defesa, e são reais, galera, a gente tem, tipo, objetos voadores aqui que a gente não consegue identificar, né. O departamento de defesa explicou que eles divulgaram isso porque eles, abre aspas, querem dissipar dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas ou sobre saber se havia ou não mais filmagens. Eles também querem considerar isso como, abre aspas, fenômeno aéreo observado não identificado. Então, assim, eles não querem chamar de OVNI, objeto voador não identificado, não, eles querem chamar de fenômeno aéreo não identificado. Então, pra eles não é uma coisa, pode ser um fenômeno, sei lá, tipo, a luz do sol que bateu em Saturno e deu a volta no pau genial do Keanu Reeves e deu nisso, tá ligado? Algum fenômeno maluco. Mas vamos falar real, todo mundo sabe que isso daqui é um objeto. Não sei se é uma nave, não sei se é um balão, não sei o que que é, mas é um objeto, isso daqui não é um fenômeno, cara. É verdade, tipo, a gente vendo as imagens, vendo o vídeo, vai estar rodando de fundo aí pra vocês, claramente dá pra perceber que é um bagulho bizarro porque, assim, parece que tem vida própria o negócio. O negócio anda, o negócio voa muito rápido, ele para, ele gira e, tipo, ele se movimenta, é inconsistente, sabe? Tipo, é bizarro. É muito difícil você dizer assim, caramba, isso aqui é uma luz que refletiu ou qualquer outra coisa. Parece muito um objeto, velho, e é muito bizarro isso, cara. Ó, pra você ter uma noção de como são velhas essas imagens, um desses vídeos é de 2004 e outros dois são de 2015. E, cara, no vídeo de 2015 que esse que tá passando aí, houve-se no rádio da cabine do piloto, ele questionando o que que era aquilo. Ele disse que, abre aspas, tem um drone, meu Deus, estão contra o vento, é um vento oeste a 120 nós, que seria 220 quilômetros por hora. E aí o parceiro dele disse, olha pra isso. E, tipo, a gente vê o momento em que, tipo, o objeto começa a voar rápido pra um caralho. Então, até o cara que tava vendo falou o objeto, né? Ele não falou o fenômeno. Então, tá vendo, velho? É complicado contrariar o Pentágono quando a própria pessoa que gravou isso falou que é um objeto. E o cara que tava trabalhando, exatamente o cara capacitado pra poder monitorar o que tá chegando no espaço aéreo americano, né? Então, mano, é bizarro, tipo, essas imagens dá pra ver que, tipo, a câmera, olha só, isso daqui é uma porra de uma câmera militar, tá ligado? Uma câmera militar. Os Estados Unidos nem investe dinheiro em militar, né? Infra vermelhos, caralho. Infra vermelhos, caralho. A porra da câmera tá tentando locar, tá tentando travar no alvo. A câmera não consegue, mano. Demorou pra caralho pra câmera travar pra você ver a velocidade dessa desgraça. Então, assim, isso foi reportado que isso tava numa velocidade absurda acima dos limites de voo, tá ligado? Então, assim, isso daqui não tava numa altura de um avião convencional. Isso daqui não tava numa altura de um balão. Isso tava, tipo, o quê? Quase batendo a estratosfera, caralho. Tava, tipo, alto pra cacete. Então, assim, como que tem um objeto tão alto voando tão rápido quase no espaço? E eles falam que, tipo, não tem nenhum sinal também de, tipo, proporção, motor, nada. Tipo, eles não viram nenhum sinal de porra nenhuma. Como é que esse negócio tá voando, velho? É isso. Mano, é bizarro. Tipo, ó, esse outro vídeo mais antigo, de 2004, foi gravado pelo piloto da marinha David Trevor, que falou pra CNN, abre aspas, Quando eu me aproximei dele, ele acelerou rapidamente pro sul e desapareceu em menos de dois segundos. Era como uma bola de pingue-pongue quicando em uma parede. Ou seja, essa porra, mano, não é só rápida pra caralho e tal, tá pra caralho. Ela consegue mudar de direção absurdamente rápido. Então, assim, tá tudo errado, velho. Fudeu, mas fudeu muito. Porque, assim, existem duas possibilidades. É óbvio, galera, vamos descartar a terceira, que é a do fenômeno que o Pentágono tá falando. Não é fenômeno. Isso daqui é um objeto. Ponto. Todo mundo sabe que é um fenômeno. Até a porra do piloto falou que é um objeto. Então, assim, isso daqui é uma coisa. Isso daqui é um objeto. Não é um fenômeno natural. Esse objeto, das duas uma. Primeiro, ou ele é uma tecnologia experimental foda, super rápida, de algum país que a gente não tem conhecimento. Certo? Tipo, um super jato, um super drone, não sei. Ou, isso são aliens. Aí você pode escolher o que você acredita. Mas é difícil, né, cara? É difícil pensar nisso. Porque, vamos falar a real. Hoje, o que a gente não conhece sobre tecnologias? Você acha mesmo que os Estados Unidos não conhecem as tecnologias de praticamente todos os países? O que eles têm e o que eles não têm? É muito complicado, né? Sem falar que a gente tá numa geração hiperconectada em que, cara, é muito difícil não ter alguém vazando alguma coisa sobre algum segredo. Não ter alguém vazando alguma coisa sobre o que tá rolando. Até o negócio da Coreia do Norte lá, que o Jong-un lá sumiu e, em poucos dias, já começou a aparecer informações. Tipo, de um país que é extremamente fechado. E eu te pergunto, como é que não vão saber se estão fazendo uma nova arma, entendeu? Então é complicado, né? Porque cada vez mais a gente pensa o quê? Que é a porra do ZT do caralho, né? Que é a porra do Independence Day. Fudeu, o Independence Day vai explodir o planeta, velho. Fudeu. Os da Metococita vão descer e vai todo mundo dançar com eles, cara. Eu tô rindo de nervoso, velho. Tá, mas... Porque eu não... Não, tu acha assim, tipo, vamos pensar agora em ETs, né? Você acha mesmo que a gente é os únicos, assim, no sistema, cara? Você acha que no universo inteiro, do tamanho que é absurdo, você acha mesmo que a gente é a última boletinha do pacote, só a gente que existe? Ou você começa a acreditar que pode ter alguma coisa? Eu não sei se vida inteligente, né? Mas alguma coisa deve ter, mano, né? É muito difícil, cara. É muito grande. Eu fico com medo, velho. Eu penso na imensidão do universo, eu fico com medo, velho. É só isso. É que, tipo, você para pra pensar que a gente tá com um universo com um tamanho infinito em infinita expansão, certo? Então, assim, considerando a infinidade de galáxias, planetas, estrelas que a gente tem por aí, cara, é impossível. Eu juro, eu acho que é basicamente impossível sermos o único planeta que tem vida, sabe? Eu acho que é impossível. Na infinidade do universo é impossível sermos a única forma de vida. Então, assim, se perguntam, existe vida em outro planeta? Existe, cara. É óbvio. É impossível que só na Terra aconteceu o milagre da vida. É impossível. Você pode ter tido vida milhões de anos antes, ou vai ter vida daqui a milhões de anos, ou pode ter milhões de raças de alienígenas agora. Existe vida em outro lugar. Agora, a questão é, essa vida alienígena é inteligente? E o mais importante, essa vida alienígena é inteligente a ponto de ter essa espaçonave que fica voando e observando a gente ali em cima do céu rápido pra caralho? É muito estranho, cara. Tipo, é esquisito, né, cara? É difícil. É difícil. Tem muita coisa inexplicável, né? Tipo, fenômenos sobrenaturais, fantasmas, espíritos. É um negócio muito bizarro, velho, de pensar. Então, cara, eu não consigo confirmar nada, mas na minha cabeça, se hoje eu fosse chutar pra você, se você me perguntar, White, você acha que tem alguma vida? Eu acho, cara. Nem que seja uma bactéria, um ser, sei lá, unicelular, deve ter em algum lugar algum tipo de vida, mano. Não é possível. E, tipo, você até falou da Área 51, né, que a gente tava brincando, né, da invasão da Área 51 que teve ano passado. O Harry Reid, que é o ex-senador de Nevada, o estado americano que tem a Área 51, né, no seu estado, ele diz nas redes sociais que os Estados Unidos devem agora examinar isso de forma séria e cientificamente, assim como todas as implicações potenciais pra segurança nacional. O povo americano merece ser informado. Ou seja, mano, até os políticos tão achando que tem que levar essa porra a sério, que tem que investigar, tá ligado? Então, assim, fodeu. Mas fodeu muito, cara. Se prepara, porque... Se prepara, mano, a gente vai ter que entrar, assim, num stage de... Amanda Ripley. Se prepara, já pega o lança-chamas porque a gente vai ter que combater o alien, porra. Fodeu. E você, Lian, você prefere que eles pesquisem mesmo, que eles vão atrás disso pra saber o que que é e descobram, ou você prefere viver sua vida inteira sem saber se aliens existem ou não? Ah, é melhor pesquisar, né, cara? Acho que informação é poder, né? Já dizia Watch Dogs, né? Melhor a gente ter informado do que depois só deixar o ZT meter por trás e fodeu tudo, né? Eu prefiro nem saber, velho. Na moral, velho. Sério? Tá bom do jeito que tá, velho. Ah, mano. Olha, eu só sei que tá bizarro, entendeu? Tá preocupante. E não preciso nem dizer que a internet foi uma loucura, né? Tipo, obviamente, foi pros top trainings do Twitter, a galera falando disso em todas as redes sociais. Então, assim, 2020 tá bizarro, galera. 2020 tá complicado e fiquem de olho, porque, mano, daqui pra Independence Day é só alguns meses, tá ligado? Eu já falei. Só falta cancelar Cyberpunk. Não fala... Nossa, mano. É o que falta, né? Tipo, não vai ter mais Cyberpunk. Rockstar, a não ser que vai fechar o estúdio. Acabou, mano. Acabou. 2020 acabou. Acabou. É o fim. 2020 é o último ano da humanidade. Olha, eu tô aqui aguardando, entendeu? Dezembro vai chegar o meteoro, vai acabar com tudo. Então, já estou aceitando a minha realidade que acabou. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar até dezembro. Vamos aproveitar o que nos resta aqui no Termo da Terra, porque, olha, tá tudo conspirando pra matar a gente, velho. Fudeu. Fudeu mesmo. De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes dessas novidades absurdas e, né, aterrorizantemente realistas, deixa a sua opinião nos comentários. O que vocês acham que esses objetos voadores não identificados são? Você acredita que são algum tipo de fenômeno? Você acredita que é algum tipo de drone, algum avião? Ou vocês acham que é algum tipo de ET-Bilu mesmo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E eu tô rindo de nervoso. Valeu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhece mesmo.